Bom dia galera, sete horas, quinto dia de viagem, acabei de passar por uma van capotada ali, acho que o cara sombrou na curva, não sei, tem umas curvas aqui que a velocidade é 60 por hora, não sei, se foi por conta do piso molhado, acho que a gente vai ver um pouquinho a noite. Onde é aqui? Aqui é entre, onde mesmo? Resgate, é o nome da cidade? Acho que é, entre Resgate e Curitiba. Eu estou a 100 quilômetros de Curitiba, está um frio do caralho, está fazendo mais ou menos 16, estava né, fazendo 16 graus quando eu saí, na estrada eles devem estar fazendo uns 10 ou menos. O que está pegando aqui é a lua, que ela é ventilada, está uma estria muito rápida, aquela história de botar o protetor de mão, estilo motocross, não faz a camisa. Faz café, mas cara, quebrar o dedo na mão é meio mordial. Até para falar, eu estou com dificuldade, desfrio. Em relação ao resto do corpo, nem tanto. Apesar de ter perdido o forro da jaqueta e o forro da calça, a calça não desfria tanto, por conta da proteção aerodinâmica. Eu estou usando o coletivo do motocross, então é uma segunda camada que protege do vento. As longas creiam um pouco, mas dá para aguentar de boa. E hoje eu saí sem a segunda pele térmica, no meio a minha. Não está fazendo tanta falta, mas ajudaria bastante. Bom, eu parei em Vitória. Foi Vitória. Parei em Vitória para usar óleo. Comprei uma segunda pele térmica. Aproveitei para trocar o óleo antecipadamente. Agora eu só troco em Porto Alegre. O que mais eu comprei capa de chuva. Não vou lá ainda, não vou galocha. Porque quando está chovendo, minha bota molha e fica rúmida. Eu tenho que puxar uns 5 minutinhos. Molhou a bota, o resto das viagens todas para o Renovente frio. Não está. Comprei um kit de reparo de pneu de Motul. Eu prefiro usar o reparo do pneu da Motul. Porque eu aplico na hora que fura. Se eu aplicar a vacina, de repente o pneu nunca fura, eu perdi o dinheiro. E por esse kit de reparo, se você estiver viajando em grupo, algum colega furar o pneu, eu posso emprestar. A vacina não, é só o pneu e pronto. O que mais eu comprei? Acho que foi só isso. Perdi um bom tempinho lá em Vitória, umas duas horas, três horas de estrada, de viagem. Eu estou chegando em Curitiba mais ou menos 8h30 para pegar minha esposa. Ela vai descer de avião em Curitiba. Ela desistiu de descer em Porto Alegre. Como tem uma escala, uma conexão em Curitiba, ela vai descer lá e vai continuar comigo de moto. Tadinha. Quem sabe o frio que vai passar. Olha ali na frente a neblina. Aqui do lado também. Ah, eu esqueci de comentar no vídeo anterior. Tem uma estrelinha nesse ponto aqui. Isso é a caixa Stank que eu comprei para a câmera 360. E sem querer eu deixei cair. É claro. Foi querendo que eu deixei cair. Foi sem querer. Mas, enfim, caiu. Trincou. E é o que tem para hoje. A gente está voltando aqui. Vamos pegar minha esposa em Curitiba e a gente vai seguir para São José do Norte, que é o ponto final da BR-CC1. A gente vai passeando. A gente vai fazer a Serra do Rio do Rastro. Não pegar a neblina. Olha a neblina. Mas eu estou sentindo. Mas acho que dá certo, cara. Pegando minha esposa agora, a viagem fica um pouquinho mais tranquila. Tem aquela... pressa de chegar em Porto Alegre. A gente vai fazendo o roteiro durante a viagem. Aí vai ajustando o horário, os dias. O cara está frio. O cara está frio. Tem que estar caralho. Eu parei no posto ali atrás e os caras saíram. Ficaram falar, porra, não sei o que era. Um motociclista, pai e tal. Aí o cara olhando o módulo, óbvio. Mostrou um pouquinho a atenção. Ah, Zul, que bandido. E aí o cara... Eu tirei as luvas, né? Botei no escapamento para dar uma esquentada na lua para ver se esquentar a mão. Acabei desistindo, vesti a lua e botei a mão no escapamento. Fiquei no escapamento. Aí o cara ficou... Fechei na foto. Aí botou a mão na tampa do motor. Aí comentou o muro. Falei, ó, nem esquentou. Nesse frio, a moto anda, ela nem esquenta. Eu não... Juro que eu não botei a mão na tampa para verificar, mas... Ele botou a mão, ficou lá uns 3, 4 segundos com a mão no motor. Se tivesse queimado, teria queimado a mão. Ah, saudadinha desse escapamento. Pega nele agora. Só pensando aqui se a moto tivesse aquecedor de monópolas. Eu tenho que pensar nisso, dependendo da próxima moto. Tá difícil até de falar. Tá difícil de falar. Dependendo da próxima moto, eu vou pensar no aquecedor de monópolas. Porque depende também quais serão as próximas viagens que eu quero fazer. Se for para Atacama, Chile, eu não sei o período, mas posso passar frio também. A Terra do Fogo é um lugarzinho bacana para se visitar um dia. Sei lá, criar a coragem que a gente andou de ir para o Alasca. Aquecedorzinho de monópolas aí vem. Ou então a gente faz a adaptação aí na moto. Ok. Bom, galera. Vamos parar o vídeo aqui. Focar um pouquinho na estrada. Gostaria que vocês se inspirassem em viajar de moto pelo Brasil. Tem muita estrada boa. Tem algumas ruas e tal, mas tem muita estrada boa. Eu falei que ia parar o vídeo, mas eu vou falar mais um pouquinho das estradas. Eu fiquei admirado com o litoral do Rio e São Paulo. as praias bonitas. Sabe? Aquela praia que bate na serra. A viagem pela serra é muito bacana. Chega de rua. Dá para você andar a 80, mais ou menos, fazendo umas coisas legais, deitando a moto. Minha esposa comentou comigo que talvez eu tenha achado bonito porque é uma praia diferente, não sei. Mas eu achei muito massa. Angra. Muito bacana. Cheia de barco. Bom. E eu chego lá. Barco não, é aqui, né? tem umas coisas que você só vê na estrada. Vai ser por algumas placas de mar, reserva ecológica, placas que apontavam cachoeiras, frutas. Você pode desviar um pouquinho as rotas se você tiver tempo, vai conhecer. E avião não. O avião passa por cima, chega na cidade, muitas vezes contratam guia, guia, leva onde ele quiser, Tipo, aqueles pontos turísticos mais acessados, mais visitados. você deixa de conhecer outros pontos que talvez você ache até mais interessante. Frio. Caralho! Ai, é! Quem tem a louva no escapamento, eu não passo um ciclo acertado, já é de senhor. Puxa! E aí, galera, é isso. Vou focar na estrada aqui. Tem o que mais? 90 quilômetros? Ai, meu Deus, eu quero um café! Misericórdia! E não tá frio, hein? 17 graus, 16 graus. Tem lugar no Rio Grande do Sul que tá fazendo 10 de mínima, porque você acorda às 6 horas da manhã e tá 10 graus. pegar a estrada alguma. Ah, outra coisa sobre a estrada. É, nesse trecho da RR116, a BR116, pra me exerceitar um pouquinho, todo mundo anda praticamente na parte da direita, deixei a esquerda livre só pra usar a ultrapassagem. Olha, como tá difícil, Paula. Ultrapassagem. é que eu fico querendo bater um queijo. Então, todo mundo anda à direita, à esquerda fica pra ultrapassagem. tem caminhão que anda um pouquinho rápido, tipo, eu vi caminhão andando a 6, 10, 10, mas, no geral, é tudo a 80, 90. O limite de velocidade em alguns trechos aqui é de 110 km por hora. Tem que tratar de fazer uma viagem aí tranquilo, respeitando o limite de velocidade. É um monte como fazia a... Deus! Eu vou pedir desculpas pelas instruções, mas... tá frio. Tem umas curvas que eu vou fazer que a gente vai fazer pra traceta, principalmente o caminhão que é carregado, que tem uma inércia ali. Mas, é super tranquilo viajar aqui. Daria, pra ter da Curitiba à noite, mas a mim que eu não inventei pra ter a hora de meantar esses filhos e vou ter meantar aqui. Lido! 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 A TRE! Do carro do GPEX que é de escolpa, se andando que é de escolpa. PSA e MENA tem uso daЕН �elinomelde, aprescendo a chance. Não Alles conforme não, só de bota, só de gênero, e quantos quilômetros eu voltei até agora, mas tô rodando aqui. Rodei até agora 3.756 quilômetros. Quatro dias, né? E aí mais duas horinhas dessa reunião, não sei, quase mil, quase mil quilômetros por dia. Eu tava fazendo a média de 800, 800, 800 quilômetros por dia. Poderia ter feito mais se eu tivesse parado em Rio de Janeiro e Santana e Vitória. É, eu tava só negando fazer uma parada no meio do caminho pra trocar o óleo, mas essa parada seria rápida, seria assim. É, uma cidadezinha de feira de entrada mesmo, que eu não precisasse entrar na cidade, vou desviar a multa rota pra me pegar tanto. mas enfim, tá, a viagem tá rendendo. Não, tô desesperado, dando a mais de 120, 140, vou manter na média de 6, 6, 10, aqui e acolá eu vou em cada 120, mas a média tá sendo essa, né? Isso aqui, isso aqui tá sendo esse esse. Parar o vídeo, para o vídeo e bater o queixar aqui pra ver se queira o vídeo. Valeu galera, eu vou... Tem muito material, desculpa... Tem muito material gravado, Então, quase nada com microfone, porque eu pensava que o microfone pegava automaticamente. Quando eu voltar, quando eu voltar a Natal, eu vou editar tudo com calma, e vou soltando alguns vídeos, e dando uma descrição abaixo no YouTube. Praticamente, eu vou usar só a 360 da sua viagem, eu estou com as cores, mas eu acho que só a 360 é mais interessante, se você tem uma visão geral da via, dos pontos turísticos que eu puder tendo visitar, a minha carafeia. É isso, foi a terceira vez, eu acho, que eu falei. É isso. Valeu, até a próxima. Tchau.